Deus abençoe, viu meu lindo? Amém! Viu? Ele é boa sabezinha, viu? Certo, ela mandou as bananas, viu? Estou ouvindo aí, vou cozinhar já! Pronto! Deus abençoe! Amém! Tchau, Nassim! Tchau! Tá boa a internet, tá boa? Tá boa, lá tá boa! Tchau! Tchau! Tá cavando agora! Tá cavando a cidade agora! Porque tá tremendo muito! É a cidade de Acaju! É! Estamos no baile Santo Mó! Santo Mó! Mostrando aqui pra galera aí! É! Santo Mó! Santo Mó! Santo Mó! Santo Mó! Santo Mó! Técnico de computador, notebook, tudo ele sabe a que tá! Ele tá balançando demais! Esse... Esse suporte! G Barbosa! É! Na frente! Pegar a avenida! Passar mesmo de frente dele! M Barbosa! Tá! Pronto! Ai! É esse! Estamos nos aproximando aqui do G Barbosa! Que é a nossa retaguarda deleita! Sai da frente cachorro! É! 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 Tá balançando demais! Tem que trocar o reparto dessa marcha! Poxa! Que sem saber que era o que fazia! Eu fico de logo estranho! Quando não tem marcha no carro! Que ela tá... Tá agarço! O jogo né! O cara não liga a seta né! uftando... Portanto... Cara olha! Teve trocar o reparo dela! É o reparo... Que tá ruim já! Fara hoje não dá mais tempo! Deixa parte quente! Terceí gra coelho! pra não chegar né? é ela vai ficar quieto que não dá mais tempo mesmo tem que botar um novo nunca fez isso? não tem tem não no mercado livre no mercado livre? não, ai ah tem não é ok pô o bairro ah fica balançando no mercado isso ele tem quanto a gente não é não tem não tem que chegar aqui faz quase 12 reais viz tesouras dinheiro para pagar 12 reais e vai a gente lá e paga ele tem para pagar o remédio Sinal para pegar a Avenida Maranhão. 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 Sinal para pegar a Avenida Maranhão.